Mamá, mamá, papá, papá Como ter uma família, se namoro, só já tá uma nega Como ter uma família, se namoro, só já tá uma nega Mamá, mamá, papá, papá Mamá, mamá, papá, papá Não tô a perceber mamá, por que que ainda não caso Eu acho que isso é azare, por que eu já te amo Já te dá maria, mamá, não deu certo Já te vai joando, mamá, não deu certo Elas tão uma safari, mamá, elas tão uma nega Elas tão uma safari, mamá, elas tão uma nega Como ter uma família, se namoro, só já tá uma nega Como ter uma família, se namoro, só já tá uma nega Minha velha, tá difícil aqui Casar, não é fácil aqui Eu sempre, eu quis dar-te um neto Mas mãe, eu lamento Quando eu tento dar errado Mas mãe, qual é o pecado Olha a minha cara cheia de lágrimas Não é que eu não quero é casar, mãe Tentei pra querer a Josina Tentei pra querer a Marina Tentei pra querer a Filhas Mina Mas todas não me aceitam, mãe Como ter uma família, se namoro, só já tá uma nega Como ter uma família, se namoro, só já tá uma nega Mamá 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 Como ter uma família Se namoro só já tá uma nega Como ter uma família Se namoro só já tá uma nega Mama Mama Papa Papa Mama Como ter uma família Se namoro só já tá uma nega Como ter uma família Se namoro só já tá uma nega Mama Papa 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 Papa